Música Hi Scrappers, eu sou a Tami e eu tenho um blog que é o Scrapbook by Tami Eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo pra vocês e eu vou adorar a sua visita, tá bom? Hoje eu tô aqui pra falar de Killing pra vocês Quem conhece o Killing? O Killing é uma arte muito antiga e antes eles usavam muito esses filigramas Só que era de ouro ou prata e eles faziam joias lindas, gente E faziam colares, brincos e braceletes Antes era muito comum ver essa técnica aplicada às joias Com o tempo, essa moda foi passando e ficando um pouquinho pra trás com a modernidade, né? E como as coisas foram se modernizando, tudo foi feito muito mais rápido Então essa técnica, como era muito minuciosa e muito trabalhosa, foi ficando um pouquinho de lado E alguém teve a brilhante ideia de trazer essa arte pro papel, gente E hoje a técnica ainda não é tão difundida, mas muita gente já conhece o Killing E muita gente faz trabalhos lindos, 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 verdadeiras obras de arte Eu conheci essa técnica através da Thais Santos Quando, por uma vez, lá no antigo Irkut, eu tava procurando uma técnica diferente Pra poder fazer uma lembrancinha de nascimento pro filho de uma amiga minha E por um acaso eu encontrei a Thais e comecei a conversar com ela Ela foi muito simpática Ela me explicou como que fazia o Killing Me mostrou várias das peças que ela tinha Faz mais de 15 anos que a Thais faz Killing, gente Então ela é uma expert E ela tem vários cursos na internet, se vocês quiserem ver A Thais também, ela me enviou uma vez uma caixinha linda Cheia de coisas lindas de Killing Tanto é que ela foi a primeira pessoa que me enviou uma caixinha, um presentinho E por isso eu criei aquele caderninho que vocês tanto amam Quando, sempre quando eu recebo um presentinho Ao final do vídeo eu mostro decorando uma página dele Então foi a Thais que me deu, assim, um start pra eu poder fazer aquele caderninho Primeiro ela foi uma colega Depois ela foi minha professora Depois ela se tornou minha cliente E hoje, claro, a gente é amigas há muitos anos já E eu só tenho a agradecer a Thais por ter me apresentado essa técnica tão linda Lá no blog eu vou deixar pra vocês vídeos em que a Thais ensina o Killing E são peças lindas, então fica esperto, corre lá Que eu vou deixar tudo bonitinho pra vocês poderem aprender mais com ela Que é essa pessoa que eu gosto tanto Depois de ver tantas peças lindas E ver a infinidade de coisinhas que a gente pode fazer com o Killing Agora eu vou mostrar pra vocês Quais são as ferramentas básicas pra gente poder fazer o Killing Vou mostrar as ferramentas básicas E claro, né gente, vocês me conhecem Vou mostrar também ferramentas alternativas A ferramenta própria pra Killing Eu vou colocar uma fotinha dela aqui pra vocês Eu não tenho E eu quero muito comprar Porque com a ferramenta própria a gente agiliza mais o trabalho Porque a abertura dela é específica pro papel, gente Então não tem o perigo de soltar dessa ferramenta quando você estiver fazendo Pra substituir a ferramenta principal O que a gente pode usar? O bom e velho clips Mas Tami, como que você vai fazer? É muito simples É só você puxar essa perninha dele aqui Você vai puxar e é com essa pontinha aqui que a gente vai poder enrolar os nossos projetos E gente, não tem a ferramenta básica Própria necessária pra fazer E por muito tempo eu usei o clips pra poder fazer E eu te afirmo com certeza que dá certo Depois que eu conheci a loja Killing Crafts Eu comprei essa ferramenta aqui É um pedacinho de madeira Que ele tem um buraquinho E nesse buraquinho tem uma agulha, gente É isso mesmo, olha só É uma agulha que eles cortaram a parte de cima dela Então aqui tem a fenda que você vai encaixar o seu papel pra poder enrolar Então essa daqui também dá certo Essa daqui é a ferramenta alternativa pra quem quer fazer Então a ferramenta principal é a que vai te auxiliar pra enrolar a fitinha Você vai precisar também de alfinetes Um palitinho assim pra você poder passar cola As fitinhas de papel Que elas são assim São tiras, né, de papel De 3mm Existem esses kits assim, ó Que vem muitas fitinhas de várias cores Essa daqui é na cor lilás Olha só Na cor lilás Tem 120 de gramatura 3mm E eu paguei 1,20 Nesse tanto de fitinha Então na época que eu comprei Eu comprei várias e várias e várias cores Porque eu achei muito baratinho o kit assim Então é disso que você vai precisar Tami, eu não tenho a fitinha própria Eu posso fazer em casa? Pode, gente? Vou colocar aqui do lado Eu tenho aqui um papel Color Plus 120g Claro que você vai ter um trabalhinho Você vai marcar de 3 em 3mm aqui E na parte de baixo também E depois de marcar Você vai vir aqui E vai cortar Todas as suas tirinhas, tá? Eu também tenho, gente Essa mini trituradora assim De papel Fragmentadora, né? Que fala Então eu posso colocar aqui O papel E já Passar aqui E pegar todas as tirinhas aqui Que já vai sair tudo No tamanho certinho O problema dela Ou Não, né? Aí isso vai depender Do acabamento que você quer É que ela deixa Bem serrilhadinha Assim As pontinhas Da Da sua tira, tá? De um lado Fica um pouco mais liso Acho que você Dá pra ver, né? E desse lado aqui Ela vai ficar Com um efeito Assim Mais serrilhado Eu acho Que dependendo do trabalho Que você vai fazer É um charme a mais No projeto Mas Há quem não goste Tá? Então São duas alternativas Pra você poder fazer A sua fitinha em casa Sua tirinha de papel em casa Então eu vou deixar Todas elas aqui no cantinho Porque eu quero mostrar Pra vocês Olha só Que nesse site Que eu comprei Tem De várias cores E também tem kits Tem um kit pequeno Que vem com cinco cores diferentes E tem um kit grande Que vem com dez cores diferentes Tá? Um tantinho de De cada cor Então tem lilás Tem verde Eu tenho várias cores aqui E eu quero usar A marrom E eu guardo assim, tá? As minhas fitinhas Então temos aqui As ferramentas Os alfinetes A cola branca O palitinho Pra poder passar a cola O filigrama de papel A gente precisa também De uma pinça Porque é mais fácil, tá? Precisar Precisar Não precisa Mas é mais fácil Com uma pinça E também De um gabarito Pra você ter sempre As suas peças Do mesmo tamanho Então como que a gente Vai usar esse gabarito? A gente vai pegar Os alfinetes E vai deixar aqui Do ladinho Porque alfinete A gente sempre Vai usar no killing, tá? É muito E muito Útil Ter vários alfinetes Pra usar aqui Com o gabarito Também eu não tenho Um gabarito Eu quero fazer assim Pra poder experimentar Porque eu consigo fazer A tirinha em casa Consigo também Tenho a cola Tenho clips Como que eu posso Fazer um alternativo Desse gabarito Gente Eu também comecei Com vocês Na curiosidade Querendo aprender Querendo saber Como que podia Moldar Essas tirinhas De papéis Então Eu fiz aqui O meu gabarito Olha só Ele tá bem Marcado de cola Porque eu usei Muito 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 Esse gabarito Mesmo Eu tinha EVA Em casa Mas ele era Muito fino Então eu cortei Aqui Três pedacinhos De EVA E em um deles Eu peguei Uma moeda De um centavo Uma moeda De dez centavos E uma moeda De vinte e cinco centavos Fiz a marcação Cortei Com uma tesourinha Pra ficar assim Um espacinho E depois Eu passei O fósforo Aceso Aqui Pra poder Ficar Pra poder Tirar toda A rebarba Tanto é Que aqui Pegou um pouco Mais de fogo Vocês podem ver Eu tive que apagar Rapidão Então só Passa assim Rapidinho Só pra poder Queimar Aquele monte De rebarbinha Que fica da tesoura Sabe Aí eu fiz isso Só pra ficar Um pouco mais Usável Vamos dizer assim E gente Me serviu Por muito tempo Esse gabarito Porque eu fazia Coisas mais Nesses tamanhos Nesses tamanhos Maiores Depois que eu comprei Esse daqui Que eu vi Que era o que eu queria Aí eu deixei Esse um pouquinho De lado Mas O que que eu quero Dizer pra vocês É que se você Quer fazer Para experimentar Faz um alternativo Primeiro Não precisa Gastar dinheiro Com um gabarito Que é um pouco Mais caro Compra um EVA Gente E faz No tamanho Que você quiser Se você tem Uma ferramenta Que faz Uns furinhos Menores Tem furadores Hoje Que eles furam No EVA Também É uma opção Porque tem Muita gente Que inicia Tanto no killing Quanto no scrapbook Quanto em Coisas pra festa Eles querem Iniciar Já com as Ferramentas Mais caras Que tem No mercado Eu te aconselho A fazer um alternativo A tentar um alternativo Porque se não é Aquilo que você Realmente quer Você não gastou Tanto dinheiro Não deixou De comprar Uma coisa Uma ferramenta Muito cara E pra poder Não usar Pra não entender Como ela funciona Então Sempre um alternativo Pra quem Tá começando É a melhor opção Tá? Essa é a dica Principal Que eu tenho Pra dar Pra você Bom Vamos falar Do killing Em si Eu já te falei Que você vai Precisar Da ferramenta Eu gosto De colocar Vamos lá Então Aqui é só Um retalhinho De papel Pra colocar Um pouquinho De cola Lá no blog Eu vou deixar Pra vocês Também Esses Dois Arquivos Aqui Que são As duas Tabelas De formas Básicas Do killing Tá? Então Eu não tinha Essa tabela Ainda E eu vou Fazer a minha Aqui com vocês Porque é muito Legal você ter Uma tabela Assim Pra depois Você ver A variedade De formas Que você pode Fazer Que você pode Utilizar Tá? E aqui Do lado Eu tenho Uma colinha Aqui Pra gente Fazendo Junto Então Vamos lá A gente vai Começar Com essa tabela Aqui E eu vou Pegar Aqui O meu Filigrama De papel Vou colocar Um pouquinho De cola Aqui E aqui Tem um palitinho Pra eu Poder usar A cola Nesse primeiro Momento A gente não Vai usar O gabarito Tá? Com o Clip de papel Porque Né? Te falei Que eu vou Te ensinar A usar Você vai Colocar A pontinha Do seu Filigrama Aqui na pontinha Do clips E vai começar A enrolar O seu papel Aqui Ó Você enrola Com o dedo E trava Com o próprio Dedo Enrola E trava Você pode tirar Daqui E continuar Enrolando Na mão Que é mais fácil A primeira A primeira Forma Básica É o Círculo Apertado Tá? Então a gente Terminou de fazer O círculo Segura Vai passar Aqui um Pouquinho De cola E vai Fechar O círculo Pressionando Aqui A pontinha Pra ele Poder Colar Tá? Pra poder Grudar Essa É a primeira Forma Então a gente Vira aqui Passa Cola Aqui nessa Parte de trás E a gente Vai colar Aqui A nossa Primeira Forma Tá? Vamos vir aqui Pegar mais um A segunda Forma É o Círculo Solto Então Mesma coisa A gente Vai vir aqui Aqui A gente Tem O círculo Apertado A segunda Forma É o círculo Solto Então a gente Vai abrir Um pouquinho Ó Eu não colei A ponta Tá aqui Então a gente Vai abrir Um pouquinho Os dois Dedos E o círculo Vai começar A soltar Tá? Essa daqui É a fórmula Do círculo Solto Aí a gente Vai abrir A pontinha Passar Um pouquinho De cola E vai Colar Eu gosto Da pinça Ó Porque com a Ponta Dela A gente Consegue apertar Bem Aqui na Hora de Colar Essa é a Nossa Segunda Forma E Mesma Coisa Passa Cola Ó Faz de Conta Que escapou Escapou Aperta Ele Um pouquinho E enrola De novo Não tem Problema A terceira Forma Gota De Lágrima Então a gente Vai soltar Mesma Coisa Passa Um pouquinho De cola A gota De lágrima Como o próprio Nome Já diz A gente Vai apertar Aqui em cima Um pouquinho Pra virar Uma gotinha A quarta Forma Seria A chama De fogo Que é como Se fosse Uma vírgula Ó A gente vai Apertar Igual A gota Mas a gente Vai torcer Ela um pouquinho Pro lado E já muda A forma Né Agora eu vou fazer Usando aqui Essa ferramenta Alternativa Que é quase a mesma Coisa Da ferramenta Própria Tá A diferença É que nessa Fenda aqui Da ferramenta Própria É bem mais Fechadinho Tá Ela é mais Fácil De segurar Então você vai Encaixar Aqui na fenda E vai começar A enrolar E com a ferramenta É diferente Porque ao invés De você Enrolar O dedinho Né Ficar ali Enrolando Ali Você Segura A tira Com o dedo E enrola A ferramenta No cabo Aí você Empurra Aqui E aqui Tá A forma Você dá Uma ajeitadinha Passa Um pouquinho De cola Só um pouquinho Com a pinça Pra colar Bem A quinta Forma É uma folha E a folha É bem simples É uma Beliscadinha Pra cima E uma Pra baixo Desse jeito A nossa Forma Básica Pra todos Quase Né Sempre vai ser Esse daqui Pra poder Moldar É o círculo Solto Tá Tem aqui Mais um círculo Solto A próxima Forma É a Variação De folha Então Além de você Apertar Aqui Pra cima E pra baixo Você vai torcer Um pra frente Um pra trás A próxima É lua Crescente Então a gente Vai Apoiar Aqui no dedo Pra essa parte Que ficar aqui Em contato Ficar reta E aqui Tem que ficar Redondinha Tá Então a gente Apoia no dedo E dá uma leve Apertadinha Que vai ficar Assim Uma lua Crescente E agora É o quadrado Tenta apertar Assim Dos quatro Ladinhos Olha só O meu ficou Um quadrado Meio tortinho Mas não dá Nada Tá A intenção É que fique Parecendo Com o quadrado E agora Um triângulo Pétala de flores Pétala de flores Ela tá Redondinha Embaixo Com duas pontinhas Aqui pro lado De cima Não tá Tão Marcado Que nem o meu Não Mas é Mais redondinho Assim Ai agora Esse é difícil Esse é o Azevinho Ele tem Duas pontinhas Aqui Duas pra cá E duas pra lá Mas como que faz? Esse foi o mais difícil Gente Que eu achei Olha Esse azevinho Foi difícil Não tá muito parecido Com o azevinho Não Mas Esse foi difícil Hein Agora É a estrela E a estrela É a minha forma Preferida Que é muito Que é muito 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 fofa Vocês vão ver E a estrela Ai a estrela É fácil Olha só Você vai beliscar Embaixo Em cima E vai empurrar Assim Nos dedos Porque ela tem Que formar Um outro Bico Aqui Pros lados Agora É a seta Então Por ser uma seta Né Ela vai ter Uma pontinha Aqui E aqui Na parte De cima Ela vai ter Um afundadinho Aqui Desse jeito O sino Ele tem Essa parte Redondinha E duas Pontinhas Aqui Do outro lado A tulipa Tem uma pontinha No meio E duas Partezinhas Mais retas Dos lados E agora Vem a forma Mais legal Que é a forma Do coração Então Olha só O coração A gente vai fazer Diferente Não é como Todas Essas formas Que a gente Viu até agora Que todas Elas partiam Do círculo Solto Tá O coração A gente vai Dobrar A nossa Tirinha Ao meio E aqui Dobrando Ao meio Cada lado Da tira A gente vai Enrolar Pra dentro Tá Então Aqui A gente vai Enrolar Pra dentro Enrola 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 Até ficar Mais ou menos Um dedinho Aqui De distância Da bolinha Que a gente Tá enrolando Pro meio Do papel E a gente Vai soltar A mesma Coisa Essa daqui A gente Vai enrolar Pra dentro Também Quando tiver Um dedinho De distância Solta Esse daqui É um tipo De coração Tá Na referência Que eu tenho O coração Fechado Tá a mesma Coisa Que aqui Só que ao invés Dessa abertura Aqui no meio Ele tá Juntinho Tá Essa parte Aqui tá Bem encostadinha Uma na outra Pra ficar Diferente Aqui Eu vou fazer Dois tipos De corações Vou pegar Minha tira Fez a marcação Do meio E eu tentei Fazer aqui O coração Mais fechadinho Tá Como no exemplo Que eu tenho Mas tem uma outra Forma de coração Que eu acho Mais bonita E eu vou fazer Aqui pra vocês Dobrei A minha tira No meio E cortei Ela no meio Vou enrolar Normalmente Nessa hora Aqui Eu acho Que Com o gabarito Ia ser mais fácil O resultado Ia ficar mais bonito Porque com o gabarito Quando A gente faz O círculo solto Usando o gabarito As formas Ficam iguais Tá Mas como Eu não tô usando o gabarito Vamos torcer Pra ficar igual E o outro jeito De fazer coração É apertando Aqui a pontinha E só Isso Gente Olha só Aperta Aqui a pontinha Porque Aí você vai Colocar Um Uma pecinha Do lado Da outra Olha só E fica Um coraçãozinho Mais bonitinho Eu acho Esse que eu fiz Agora Mais bonito E uma coisa Que você Sempre Mais sempre Tem que prestar atenção Que é Essa fitinha Aqui Do acabamento Essa daqui Foi a ponta Que a gente colou Certo Então Ela tem que ficar Pra dentro Sempre Olha só Colei aqui A primeira parte Aí eu vou ver Onde que tá O acabamento Ó O acabamento Tá aqui Então Essa parte Aqui Eu vou encostar Com aquela ali Vou passar A cola Venho aqui Acabamento Com acabamento E encosto Uma pontinha Na outra Fica muito Fofo Esse coração Gente Agora A letra V Enrolada A letra V Mesma coisa Dobra Ao meio Só que Ao invés Da gente Enrolar Pra dentro A gente Vai enrolar Pra fora Ela vai Ficar Com o acabamento Ao contrário Do coração Coloquei Um mais Pra cima Que nesse Fica bonitinho E agora A letra S Enrolada Você não vai Fazer marcação No meio Forte Como a do V Ali Faz mais ou menos O meio E segura aqui Aí você vai Enrolar Gente Um Pra baixo E o outro Pra cima E esse Que é O enrolar Aberto Que é Só isso Então a gente Enrola Mas deixa Ele aberto É que agora Vem os mais Diferentes Né Agora A gente vai Usar o nosso Gabarito Olha só A gente vai Enrolar O círculo Solto Então ó A gente Enrola Aqui Venho Venho aqui No meu gabarito E eu vou Soltar Ele Aqui No meu gabarito É pra isso Que serve o gabarito Gente Pra ele não Soltar De qualquer forma Tá Ele vai assumir Um tamanho Aqui específico E ele não vai abrir Mais que isso A gente Vem com a pinça Pega aqui Na ponta Dele Passa A cola Fecha E segura Aqui um pouquinho Pra poder Colar E volta Aqui Pro gabarito Lembra que eu falei Pra você Que você sempre Tem que prestar Atenção Aonde Tá O seu Acabamento O acabamento Gente É sempre Aonde a gente Cola A ponta Da tira Então ó Eu vou colocar O acabamento Pra baixo E agora Pela primeira vez A gente vai usar O alfinete Que é colocando No centro Sem encostar Só coloca Aqui no centro E você vai Puxar Todo o seu papel E encostar Ele aqui embaixo No pé Do gabarito Tá Vamos supor Que aqui é a cabeça E aqui é o pé Então a gente Puxa Tudo pra ficar Aqui no pé E a gente Vai passar Cola Só nessa Partinha De baixo Aqui ó Tá Deixa ele ali Secando Um pouquinho Enquanto isso A gente faz A próxima Forma A gente vai fazer A mesma Coisa Vai Vai enrolar Uma tira Inteira Tirar Da ferramenta E soltar No gabarito A gente vai pegar Passa a cola E fecha Aqui que tá O meu acabamento Essa pontinha Que eu acabei De colar Aqui pra baixo Pra ficar mais fácil Tá Se você quiser Colocar pra cima Você vai empurrar Tudo pra cima Como eu coloquei Embaixo Eu vou segurar Aqui E trazer tudo Pra baixo E aqui também Eu vou passar Um pouquinho De cola Aqui O primeiro já secou E é essa forma Que eu vou ter Todo o círculo Puxado Aqui pra baixo Vocês conseguem Perceber A diferença Desse Pra esse Eu não sei Se vai pegar Na câmera Mas aqui Ele tá um círculo Soltinho E aqui Tá todo Voltado Pro centro Tá Nessa segunda Forma aqui E é essa forma Que a gente quer Então aqui Onde já tem A cola Pra colar No meu projeto Aí sim Eu vou passar A cola Em tudo Esse efeito Aqui Fica muito bonito Em Balão Cartão de aniversário Tá E aqui Eu tenho Mais um E nesse daqui A gente vai fazer A gota Também Então a gente vai Apertar aqui Na parte Cim O rolinho De uva Vamos fazer O círculo Apertado Eu sempre gosto De tirar Mas ali Na própria Ferramenta Você pode Aproveitar E já colar Mas eu prefiro Tirar E aqui Depois de fazer O círculo Fechado E vocês vão Empurrar A parte Do meio Pra fora Desse jeito Pra formar Um cone Dá pra ver Ficou um cone Tá Então Essa daqui Esse daqui É o rolinho De uva Passei aqui Um pouquinho De cola E a gente vai Colar A franja A franja A gente vai fazer Com Um papel De um centímetro Tanto ele Quanto a rosa Então aqui Eu tenho a altura Da folha de sulfite 21 centímetros E eu já vou Marcar aqui Dois centímetros Que é pra eu usar Também Na rosa Tá E pra fazer A franja É isso mesmo Que vocês estão pensando A gente vai Picotar Todo esse papel Mas A gente vai Picotar Até metade Do papel Só Tá Então ó É só Vir aqui E esse trabalho É demorado De formiguinha Mas é isso mesmo Gente Ó E olha só Como que vai Ficar Cheio De franjinhas Aqui Mesmo E nessa Parte Onde a gente Não cortou Terminou De enrolar Cola Só A pontinha Também Aqui E segura Um pouquinho E aqui Gente Como Tá cheio De franjinhas A gente Vai começar A abrir Essas franjas E vai Ficar Parecendo Um pompomzinho Assim ó É muito Fofinha Essa flor Muito Fofa E agora A rosa Essa daqui É a franjinha Tá Pra ficar Assim Super Fofinho E agora É a rosa Pra fazer A rosa Tem um Pequeno Macete A primeira Ponta A gente Vai dobrar Pra dentro A gente Vai encaixar A ferramenta Aqui E vai começar A enrolar Normalmente Antes De acabar Aqui A dobra Gente A gente Tem que Dobrar Esse papel Pra fora Desse jeito E aí A gente Vai enrolar Tá acabando O papel Dobra Pra fora Enrola 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 Tá acabando Tchau 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 Se inscreva no canal. E aqui a gente cola aqui embaixo. E aqui a gente tem a rosinha pronta. Bem delicadinha, bem fofinha. Não serve só pros trabalhos em killing, tá? Você pode usar em outros, fazer apliques, usar no scrapbook, que fica muito linda essa florzinha. E ela a gente coloca aqui. E agora, gente, o espiral. Que é a última forma básica. Que você vai enrolar aqui. E assim que você enrolar, você vai puxar ou empurrar a sua ferramenta. Pra você pegar aqui o meinho dela. Da sua forma. E você vai puxar ele pra fora. E esse é o espiral. Aqui ficou bem mais fechadinho, né? Aí, você pode dar uma torcidinha assim, ó. Pra ele fechar um pouquinho. E esse é o espiral, gente. Aí, você pode passar aqui no comecinho. E a colinha já acabou dali. Passa aqui no comecinho. Cola aqui. Dá uma puxadinha. E cola aqui no final. Eu vou dar só uma amassadinha aqui. Pra eu poder guardar ele. Mas dá pra ver que ficou um espiral, né, gente? Peguei aqui um outro palitinho. E vou colocar um pouquinho de cola aqui. Porque aquela cola dali de baixo. Tava muito seca já. Ainda mais aqui no sul, que tá muito frio, gente. A cola seca muito rápido. Então, coloca pouquinha cola. Porque aí, você não perde material. Não perde cola, né? Enquanto você estiver fazendo o seu killing. Essa gotinha secou. Faz uma outra aqui. Faz outra. Faz outra. Assim, você não perde material. Eu vou fazer aqui mais duas variações. modelinhos que a gente vai usar depois pra preenchimento. Vou pegar aqui, ó, uma tirinha daquela que eu cortei na maquininha. Pra poder mostrar pra vocês como que fica também, né? Então, eu vou fazer uma variação da gota pra vocês verem. Mesma coisa. Coloca uma ferramenta. E a gente vai enrolar, 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 enrolar. Até acabar a fita. Enrolar. Enrolamos. Tira da ferramenta. Deixa abrir. Pra fazer o círculo solto, né? Vem aqui. Passo um pouquinho de cola. Com a pinça, eu dou uma seguradinha aqui. Pra poder fechar mais rápido, né? E uma variação da gota que vocês podem fazer. É empurrar todo o seu desenho pra baixo. E fechar ele aqui em cima. Desse jeito aqui, ó. Tá? Aí, já fica um desenho diferente ali. Aí, o que vocês vão fazer? Passar a cola aqui no meio. Porque a gente quer que isso daqui vire realmente uma gotinha. E aí, é só passar cola atrás e colar no seu projeto. E eu vou colar aqui do ladinho da gotinha, tá? Só pra ter nosso gabarito. Quem quiser, pode colar também. Mas aí, você sabe que é uma variação. E não é a gotinha de lágrima mesmo, né? Tem gente que não gosta desse acabamento serrilhadinho aqui. Que essa máquina deixa no papel, tá? Eu respeito. E claro, né, gente? Cada um usa o que quiser. Mas, tem uma ferramenta que eles usam, que é um ondulador de papel. Que ao invés de deixar esse serrilhado aqui, ele realmente ondula todo o papel. E com esse efeito, né? Eles conseguem fazer projetos lindos, gente. Então, eu acho que esse daqui é um efeito que dá no papel. Que você pode usar em certos momentos, se você não gosta muito. Mas eu acho que pra fazer um detalhe e ficar diferente, é válido. Mais uma vez, usa quem quer, quem gosta. Mas eu acho que é legal, às vezes, experimentar, inovar e fazer algumas coisas novas, né? Eu vou fazer aqui mais duas variações de forma que eu acho legal, tá? Pra gente ter aqui, pra poder fechar esse vídeo. Bom, a gente já aprendeu a fazer as letras enroladinhas, né? Principalmente a letra S. Que vai ficar assim, com o acabamentinho enroladinho. Mas um jeito bem legal de fazer preenchimento, é, olha só, eu enrolei aqui a ponta. Eu dou o espaço, mais ou menos, de um dedinho. Venho aqui. Coloco a ferramenta. E começo a enrolar de novo, até chegar ali, pertinho do outro. Dou o espaço de um dedo, coloco a ferramenta. E começo a enrolar, até chegar no outro. O que ele vai fazer é essa espécie de ondinha. Dá pra ver? Ó. Ele vai fazer várias ondinhas. E isso fica tão bonitinho na hora de preencher. Olha só. Várias ondinhas. Tá? E você vai usar isso daqui. Pra preenchimento. E tá aqui, o nosso enroladinho. Tá parecendo um homenzinho, até, né? Mas tá aí, o nosso enroladinho. E tem também uma variação deste, que só é maior, né, gente? Ó, vocês vão enrolar um pouquinho. Solta. Enrola esse pro lado contrário. E solta. Aí, você vem aqui no meio. E enrola aqui os dois. Um pra cima, um maior e o outro pra baixo. Você pode usar nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido. Aí, você escolhe o jeito que você quer colocar, dependendo do desenho que você vai preencher, tá bom? Então, eu vou colar essa variação aqui desse ladinho. Tá bom, lindonas? Bom, eu acho que é isso. Não tem muito, muito o que falar mais do Killing. As formas básicas são essas. E mostrei também algumas a mais pra vocês. Que são formas que a gente pode utilizar. Depois, pra preenchimento, tá? Então, se vocês gostaram, clica no gostei e se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito. Eu deixo aqui esse monte de formas pra vocês irem praticando. E eu quero muito saber se vocês querem um vídeo posterior a este, montando daí um projeto usando essas formas aqui. Então, escrevam aqui nos comentários que eu quero muito saber. Só pelas fotos que eu deixei aí no começo, vocês já podem ter muita ideia do que fazer. Muitas referências também pra seguir. Então, eu acho que é super válido você começar a fazer o Killing aí com as coisinhas que você tem, mais improvisado. Porque dá super certo. Vocês viram aqui que eu usei um clips, usei a cola que eu tenho em casa. E esses papéis, a gente tem muito retalho em casa também. E dá pra fazer o Killing. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho que você vai ter que cortar as tirinhas. Mas é super válido, gente. Se você não quiser cortar também, o pacotinho é super baratinho. Vocês viram que é um, dois reais cada pacotinho. Com bastante tirinhas dentro. Então, essas são as formas básicas, tá? Eu tenho aqui a segunda fichinha com formas básicas número dois. Mas eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem como são as formas. Vocês podem ver que uma eu já até ensinei aqui, quer dizer, duas, como complementar. Mas é muito simples também. Vocês podem fazer em casa, sem dificuldade nenhuma. Porque elas partem das forminhas básicas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo, assim, um pouco mais chatinho. Porque é muita teoria, é muita forma. Eu não mostrei um quadrinho, nada assim. Mas é muito bom você começar pelo Killing, já sabendo todas as formas que você pode fazer pra utilizar nos seus trabalhos, tá bom? Então, é isso. Lá no blog vai ter um post muito legal com várias aulinhas, com várias fotinhas também e algumas referências. Pra vocês poderem pesquisar depois. Eu espero muito a sua visita. Espero muito que vocês gostem também. Segue lá o blog, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Por hoje é isso. Fiquem com Deus. Beijinhos e tchau!